E hoje o malandro tá enjoado, ele já sofreu pra caralho Foi pelo simples fato de morar em um barraco Joga na brand, um baseado E uma letra mostra pra gente estourar Pode ficando despreocupado, te buscando embaçar Tem aquele matinho ali pra intocar Muita calma, pode vir tranquilo Eu sou trabalhador, e não tô incomodando nenhum morador Logo após ele liberou, sorte que um machinho salvou Se tivesse achado, aí ferrou Eu cansei de traba, trampar pros outros Eu cansei dessa humilhação, eu quero ser patrão Mas como minha mãe já dizia É melhor eu focar no trapo do que opinar num assalto e cair na prisão Eu tenho uma filha pra criar Por isso que eu não posso vacilar Pois o leite dela eu tenho que dar Quando minha menina chorar Eu tenho uma filha pra criar Por isso que eu não posso vacilar Pois o leite dela eu tenho que dar Quando minha menina chorar Por essa tentação eu já passei Me via com a peça na mão Pode descendo pra piscinha virar ladrão Mas hoje eu tô firmão Porque no meu trabalho taquei os progressão E quando na quebrada eu passar Cortando a multidrada Ninguém vai entender nada Ninguém vai entender nada Vagabundo vai querer encostar Vai Piranha vai querer me mamar Vai E as tiazinha vão se perguntar Como que a mãe dele deve estar E hoje minha coroa ta bem E hoje minha coroa ta bem Pode sossegar A senhora não precisa mais trabalhar Pra você que sempre cuidou de mim Hoje de você eu vou cuidar Minha mãe é um reino Eu vou te dar Aquele que é de frente pro mar Seu sonho eu vou realizar Eu sei que por você eu era doutor Ou então professor Mas eu sempre sonhei em ser cantor E diz-me você vai se orgulhar Quando na quebrada eu cantar Quando na quebrada eu cantar Papai do céu vai me abençoar E a minha voz eu vou soltar E a minha voz eu vou soltar Minha, minha voz eu vou soltar Minha, minha voz eu vou soltar